O palco para o espetáculo já está sendo preparado. O parque de exposição de Parnaíba passa por uma reforma completa para proporcionar conforto àqueles que forem prestigiar a festa. O portão de entrada passa por uma completa reforma. Os pavilhões receberam pintura nova. 22 operários trabalham incansáveis para deixarem tudo pronto para a festa de abertura. Evento que tradicionalmente congrega a população parnaibana e visitantes que chegam à cidade, a 28ª Expoapa conta com uma vasta programação. Nós estamos trabalhando aqui de manhã, de tarde e de noite. Temos uma equipe de várias pessoas aqui dentro. Já estamos com 60%, 70% pronto. Amanhã e depois, sábado e domingo, acabei de vir a fazer aqui a parte elétrica, a parte de rede alta, mas com certeza vai estar tudo certo porque é uma determinação do prefeito Dr. Zé Amir do Futado Castelo Branco que quer que a Expoapa seja uma realidade, que é a exposição de gado, a maior bacia leiteira do estado do Piauí, a maior genética de gado do Piauí, que então são os criadores daqui. Para você ter uma ideia, cerca de 80% dos produtores daqui já usa inseminação artificial, semissexado, os melhores touros holandês e gi. Então nós temos que fazer uma festa à altura dos produtores. A construção do tatesal, espécie de picadeiro de exibição de animais em leilão, ainda está em construção, assim como a montagem do palanque. A expectativa é que ambos estejam prontos para a abertura do evento. Os estábulos que irão abrigar os animais já estão à disposição, assim como as instalações que irão abrigar as instituições financeiras que estarão oferecendo financiamento aos interessados. Como toda festa de exposição de animais, não poderia faltar a vaquejada, que promete ser o ponto máximo da festa. Para isso, os participantes treinam constantemente para superar os seus adversários. Incentivar o nosso esporte aqui na cidade, porque está meio decaído o esporte e não tem nenhum incentivo para a gente sair com, como é que se diz, com o intuito da gente mesmo, não tem ajuda de ninguém. Aí fica meio difícil, porque é um esporte caro. Depende muito da sorte e da boiada também que vem para correr, né? Porque raquejada é sorte. E tem um animal bom também preparado, né? E a gente está com o animal preparado para competir nessa competição aí. O vencedor da competição será aquele que conseguir derrubar o animal após a linha demarcada. Tradicionalmente, a Expoapa acontece no mês de agosto. Este ano, pelo fato do parque abrigar famílias desabrigadas, a data foi prorrogada para o mês de outubro, onde estará sendo realizada de 28 de outubro a 1 de novembro.